Olá, pessoal. Hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre dois sites super interessantes, duas plataformas que criam post-its, sabe aqueles post-its coloridos que a gente vê por aí? Então, eles criam esses post-its e eles são super legais para o professor passar informação e mais legal ainda é o fato do aluno poder criar os seus próprios post-its. Então, é bem interessante e dá para fazer muita coisa em sala de aula. Então, vamos começar. O primeiro que eu vou mostrar para vocês hoje é o Linuit. E o Linuit, o legal dele, eu já entrei na página, tá? Então, é linuit.com, tá? Então, aqui você cria o seu próprio espaço, a sua própria wall, né? É... Toda em branco, você escolhe a cor. Claro que eu já fiz o cadastro nesse site, já tenho alguns aqui, como vocês podem ver. E eu vou mostrar aqui como é que faz. Então, é só você criar aqui, ó, uma nova área para você. Ele vai perguntar como é que você quer criar essa área. Aí você decide a cor e tal. O mais legal é assim, é que você pode ter um para o seu próprio uso e também você pode mostrar para as outras pessoas, mas sem que elas possam mexer. Mas o mais interessante para a sala de aula é que os alunos podem postar colaborativamente os post-its na mesma wall, né? Que a gente chama. E o legal também é o seguinte, é... Se você quiser... Depois que você cria a sua wall, você pode, inclusive, mandar por e-mail para postar o post-it lá na sua página. Então, é super interessante. É só você dar o nome e conversar. E começar, quer dizer. Então, eu vou mostrar aqui um que a gente já fez e algumas ideias para a sala de aula. Por exemplo, eu tenho um aqui que foi super bacana, que foi uma avaliação das aulas. Então, para cada... Eu escrevi aqui três post-its dizendo o verde, era... Toda vez que eles escolhessem o verde, era para eles decidirem o que que... As coisas... As novas que eles aprenderam durante o semestre. Aqui era para adicionar coisas que eles ainda precisam praticar. E o azul, por exemplo, era para eles darem sugestões para a professora. Então, é super fácil. É só clicar e arrastar. E aí, você pode escrever o que quiser e post, né? Salvar lá. Você pode mudar a cor e tudo mais. Além disso, você pode incluir foto, você pode incluir vídeo, você pode incluir arquivo. Então, é super flexível. Esse aqui eu usei para avaliação. Um outro bacana que eu usei, e aqui eu vou passar de um post-it para outro, foi eu criei um para uma grande amiga minha que estava para ter neném. Então, eu criei o post-it e as pessoas... Eu criei a wall e as pessoas foram colocando post-it com mensagens para ela que estava tendo neném, né? Então, é uma outra ideia legal. Então, pode ser para uso pessoal também, né? E deixa eu ver um outro aqui que a gente trabalhou também interessante. Vou mostrar para vocês. Esse aqui foi de um seminário que acabou de acontecer, um workshop, e os professores colocaram aqui ideias para... Assim, sugestões e dicas para um professor novo que estava começando na escola. Então, assim, tem mil ideias. Mas tem um outro site chamado Stixi.com que faz a mesma coisa. Eu gosto do visual dele, né? Esse aqui foi uma wall que eu criei para o primeiro dia de aula. Eu estava dando aula online. Então, eu criei uma wall com ideias, com coisas legais para motivar os meus alunos, dizendo o que eles tinham que fazer, fazendo um to-do aqui, né? Uma agenda para eles. Então, assim, mil ideias legais colaborativas. Vocês têm que explorar o site e sempre, assim, deixar a wall aberta e pública e deixar também com que os seus alunos colaborem. Você já pensou quantas possibilidades isso tem em sala de aula para os seus alunos? Então, não deixe de brincar com o Stixi e com o Linuit para vocês verem como funciona e depois compartilhem comigo o que vocês fizeram em sala. E aí